Oi gente, tudo bem com vocês? Então gente, hoje é quarta-feira, dia 25 de março, aniversário do Alexandre e eu vou fazer um bolinho aqui, né, simples mesmo, pra gente cantar parabéns pra ele, vou fazer um empadãozinho e um pudim de leite, que é uma das sobremesas que ele mais gosta pra gente comemorar aqui entre nós, né, porque já que não tá podendo, né, fazer nada assim de agrumeiro então, só pra não passar em branco aqui em casa tá tudo bem, graças a Deus, eu já melhorei bastante já não tô sentindo aquele incômodo que eu tava sentindo na garganta, nem febre tô bem, graças a Deus as crianças tão aqui, ó, brincando dá oi filhas já botei roupinha lá no varal, ó e já higienizei os banheiros, pra tarde vai ficar pra mim limpar o chão já arrumei minha cama também, tenho bastante roupa pra dobrar mas eu quero mostrar aqui pra vocês o que eu vou fazer, tá agora eu já botei o forno aquecer e eu vou bater o pudim, que leva mais tempo no forno, né leva uma hora, então eu vou botar pra fazer aqui e vou mostrar pra vocês tudo, tá eu vou começar fazendo a calda, tá, do pudim eu botei nessa forma aqui grande, ó, porque eu vou fazer um vou fazer um pudim duplo, grandão eu botei 6 colheres de açúcar e vou mexendo aqui, ó, até ele virar um, até ele caramelizar, tá aí a hora que eu vejo que ele tá, derreteu bem o açúcar e como a sua escureceu, desliga o forno e só eu não jogo água, tá a maioria do pessoal bota água, né, depois que vira um caramelo mas eu só faço assim o açúcar queimadinho mesmo, tá então eu vou fazer esse aqui, esse aqui tem que cuidar pra não queimar e depois eu mostro como ficou, tá bom ó, já tá derretendo, tá vendo ó, gente, já tá pronto o meu caramelo, tá eu gosto ele assim, não gosto muito queimado e agora eu só vou fazer ali o pudim pra botar em banho-maria, tá bom ó, gente, pra fazer o pudim eu vou usar duas caixinhas de leite condensado porque eu tô fazendo uma receita dupla, né vou usar uma colher bem cheia de baunilha, açúcar de baunilha vou usar 6 ovos e 4 medidas dessa caixinha aqui, ó, de leite integral, tá eu boto duas caixinhas de leite integral pra cada uma caixa de leite condensado então aqui eu tenho duas de leite condensado vou usar 4 medidas de leite, tá bom eu meço na caixinha do leite condensado mesmo, tá então é isso, é só jogar lá pra bater e pronto hold me close till I get up time is barely on our side I don't wanna waste what's left the storms we chase are leading us and love is all we'll ever trust no, I don't wanna waste what's left and on and on we'll go through the wastelands, through the highways till my shadow turns to sun rays and on and on we'll go through the wastelands, through the highways and on and on and on we'll go Aqui em cima agora deveria ir o papel alumínio, tá? Só que eu tô sem, eu vou ter que fazer assim mesmo Fui olhar agora ali, não tem Mas não tem problema, tá bom? Agora eu vou botar lá no forno, ó Eu botei água fervendo, né? Pra cozinhar no banho-maria E eu vou botar, vou deixar ele lá no forno Mais ou menos uma hora, uma hora e vinte, tá bom? E eu deixo no fogo a 280 graus, tá bom? Então, gente, agora já é duas e... Silêncio, Adriana Já é duas e pouquinha Aí meu pudim tá pronto Eu já botei ele no congelador pra gelar mais rápido, tá? Aí aqui, ó, eu untei uma forma com óleo e farinha de trigo Aí eu vou fazer, gente, um... Eu ia fazer um bolinho de morango, tá? Só que eu não achei morango no mercado ontem Cheguei até a comprar suspiro Eu ia fazer um bolo de morango com suspiro Que o Alexandre gosta também Mas eu não encontrei Então eu vou... E como a gente já comeu bolo de chocolate essa semana Eu vou fazer essa misturinha de bolo de cenoura aqui, ó Daí eu vou fazer uma caldinha de chocolate Só pra gente tentar parar bem mesmo, né? E ter o bolinho Aí eu vou usar essa misturinha aqui, ó A gente quer despejar aqui já Vou fazer essa mistura porque é mais fácil, tá? Aí eu vou botar três ovos Como eu tava falando, eu vou botar... É... Eu vou fazer essa misturinha porque é mais rápido, tá? Vou botar duas colheres de margarina Ó, eu gosto de usar essa coalha, ó Ó, eu gosto de usar essa coalha, ó Pra fazer o empadão também vou usar ela E meia xícara de leite Misturar tudo aqui O pulinho bem rápido Ó, pode bater na batedeira Tá, gente, eu não... Prefiro não sujar a batedeira Gente, aqui eu tô fazendo o recheio pro empadão, ó O meu frango tá aqui na panela Já despeado Aqui eu fritei a cebola Alho Botei um pouquinho de cuminho e... Coloral, tá? Porque o frango fica bem amarelinho E eu cozinhei o peito de frango com esse temperinho aqui, ó Que é pra churrasco Mas ele tem bastante temperinho já Daí é só rosa E com um pouquinho de colorante Então ele já tá amarelinho, tá? Agora eu vou botar meu peito de frango aqui Ó, gente, o franguinho já tá aqui Daí eu botei dois sachezinhos desse temperinho de legume aqui, tá? Pra dar um saborzinho a mais Ó, botei cheirinho verde Que eu tenho congelado ali já Tá meio escuro aqui, tá, gente? Porque minha cozinha de iluminação é muito ruim Mas eu botei aqui Agora eu vou dar uma mexida Eu não vou botar milha, ervilha, nada Porque aqui em casa eles não gostam, tá? Então eu vou deixar assim só com cheirinho Agora eu vou botar aqui é requeijão, tá? Gente, tô botando requeijão O requeijão que eu tô usando é esse aqui, ó Que é pra salgados, pizzas, lanches, tá? Foi esse aqui E agora eu vou mexer aqui Ó, gente, o recheio tá prontinho Ficou bem cremoso, bem molhadinho, tá? Agora eu vou deixar mornando Enquanto isso eu vou fazer a massa Pra fazer a massa Eu vou usar duas xícaras de trigo Dessa daqui, ó Uma Duas Tem mais um pouquinho porque Eu tinha dado rasa Aí, ó Eu abri um pote de margarina, tá? Eu vou usar essa quali com sal Que daí não precisa botar sal na massa, tá? E essa quali é bem boa, gente Deixa uma massa bem gostosa Então eu vou usar, ó A metade Tá? Vou usar a metade desse pote aqui, ó De margarina, tá? Eu vou usar a metade do pote de margarina, tá? Vamos lá. Ó, usei a metade, tá? E eu vou botar aqui também, gente, uma colher de sopa de água, tá? Ó, uma colher de sopa de água. Agora eu vou mexer aqui. E agora, gente, com a mão bem limpa, tá? Já lavei minhas mãos. Eu vou mexer com as mãos aqui, tá? Gente, eu vou acrescentar mais um pouquinho de farinha, tá? Acho que vai dar aqui mais ou menos uma meia xícara a mais, tá? A massa tem que ficar bem sequinha, desgrudando da mão, tá? E a minha ainda tava um pouquinho úmida. A massinha ficou pronta, tá? Ó. Com a massinha bem, bem maciazinha. Agora eu vou deixar ela descansar um pouquinho e depois eu vou montar o meu empadão, tá? Ó, gente, o bolinho ficou assim. Não ficou muito alto, tá? Eu dividi ele no meio pra rechear, porque a minha forma era muito grande pra quantidade de bolo, tá? Mas tá bom. Só pra cantar parabéns mesmo. E daí eu fiz um brigadeiro, ó. Botei, agora eu vou tampar. E a mão... Ah, não, 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 não. Não, tu vai apagar assim. A vazedora de calda, deliciosa. Eu vou gravar, tô fazendo ali pro pessoal, pode? Olha aqui. Não, mas não precisa eu tô aparecendo. Não? Só tô fazendo. Não, só. Aí eu vou gravar, porque no outro vídeo que eu fiz, né, gente, muita gente queria saber a receita da calda. Aí eu vou gravar ali ela fazendo pra vocês, tá bom? Mas é isso, gente. Ó, vai meia xícara de açúcar, meia xícara de índice e chocolate 50%. Uma xícara de leite. E duas colheres de sopa de margarina. No caso, a Madri tá bem avantajada. Bota só mais uma quitadinha agora. É duas colheres, tá, gente? De sopa. Tá boa, Adriele. Fala, Adriele. Fala, tu. O que que eu tenho a falar agora pra fazer? Agora é pra ficar olhando aqui? A Adriele disse que agora é pra ficar olhando aqui a receita, tá? Só olhando. Trinta anos mexendo agora. Ó, agora é pra ficar mexendo. Trinta anos, não, tô brincando. Trinta anos! Agora... Vai uma hora mexendo assim. Agora, gente, é só mexer até dar um ponto bom de caldo, assim, tá? Até caiu teu braço. Tá no máximo. Ó, é pra deixar no máximo, Adriele. Não. Bota o fogo no máximo, ela diz, e vai mais rápido. E mexe, 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 mexe. Usei uma colher decente, porque essa aqui... Ó, bruda tudo. Que? É boa essa aí, de silicone? Quando tiver pronta, a gente volta pra mostrar. Tá feio, mas tá bonito. Gente, a minha massinha já descansou, tá? Agora, eu botei aqui, ó, um papel filme na mesa, tá? Aí, eu tô vendendo aqui, ó, o fundo da minha forma, tá? Pra ver o tanto que eu preciso esticar. Eu não tenho... É... Rolo, tá, gente? Tipo, ó... Eu não tenho rolo, então eu vou usar uma garrafa pra, tipo, a minha garrafa, tá? Aí, eu vou dividir essa massa. E... Eu tô gravando, vai coar, tá? Só pra saber. Ó, eu vou dividir essa massa. Ai, não tenho mais braço! A Adriana tá ali fazendo caldo, gente, ela não tem mais braço lá. Ó, tá? Agora é só a gente abrir ela toda, pra porro mudar. Aí, eu vou fazendo assim, ó, pra abrir. Não tem muita prática, fazendo pra ver eu. Aí, eu acho que assim não fazão certo. Em cima dessa massa, gente, eu vou botar outro papel, tá? Pra não grudar na minha garrafa, tá bom? Eu gosto daqueles... Mais aquele saquinho de carne, de freezer, sabe? Só que eu não tenho. Vou ter que ficar tudo. Pronto. Ó. Na realidade, esse aqui é a tampa, tá? Não é o fundo. Esse aqui que eu tô fazendo é a tampa do empadão, tá, gente? O fundo eu monto ali na assadeira mesmo. Tava esquecendo desse detalhe. Que eu não gosto de fazer empadão, é só que eu faço a tampa aqui, ó. É um molde diferenciado. É. Tito. Agora eu vou fazer... Montar aqui no fundo da minha... No fundo e as laterais da minha assadeira, tá? Aí é só ir apertando assim, ó. E separando aqui, tá, gente? Não, é pouca massa. Não. Não te dá. Ó, gente. Agora eu vou pôr o meu recheio. Recheio tem que tá morno, tá, gente? Não pode tá... Que delicioso. Não pode já fazer e botar o meu ainda no caldo. Fala um pouquinho quente. Tomara que não derreta tudo. Eu acho que é muito tudo. Eu quero bem recheado. Entendeu, Adrela? E eu sigo na calda. Entendeu, Adrela? Eu quero bem recheado. Essa tá bom? Acho que tá muito aguado, ó. Tem que mexer mais. É, essa calda é chatinha pra fazer, né? Ó, agora eu vou ajeitando aqui, ó, tá? Tá bem retinho o franguinho. Tudo fica fedendo. Bem prensadinho. Tem água na caixa. Deve estar falando aqui porque acabou aguado. Não é muito, né? Tá preocupada que acabou aguado? Tá feliz? Por que feliz? Porque tu não vai tomar banho? Ah, nossa, que felicidade. Não tomar banho. Ó, aí eu ajeito tudo aqui. Bem reto. Bem reto. E agora eu vou vir com uma camada de requeijão. Ó, agora eu vou botar esse requeijão aqui por cima. A Adriana quer que faça um buraco pra botar requeijão no meio do frango. Que estranho esse requeijão. Aqui é requeijão pra fazer... Ah, e ele é barato, né? Mas ele é bom. Eu já fiz outra vez, ficou bom? Eu sim, mas o primeiro assim, ele é bem estranho. Agora eu vou espalhar. Ó. Esse requeijão é estranho, né? Tão cremoso, mas ele é gostoso. Eu já usei ele outra vez no padrão que eu fiz e ficou bom. Ele derretido é bom. Sim, ele fica gostoso depois que vai no fogo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Vou levar pro forno a 180 graus, vou dar uma limpadinha aqui nas bordinhas com o guardanapo e depois vou levar pro forno, vou botar 200 graus ali no meu forno, tá? Ele fica mais ou menos uns 40, dependendo, é, uma hora, tá? Mas eu acho que uns 40, 45 ali no meu forno dá certo já. Eu não lembro quanto tempo ficou o outro, mas eu vou olhando, tá? A Adriele ficou assim, ó. Ela gosta de mexer bastante, que daí fica uma calda bem grossa, ó. Ó, fica uma calda muito boa. Então é isso, gente. Agora eu vou botar aqui em cima do meu bolo e eu volto depois com vocês mostrando como ficou tudo ali, tá? O bolinho ficou assim, ó. Eu decorei com um sonho de valsa aqui em cima e umas gotinhas de chocolate, tá? Dessa marca aqui, ó. Que é bem boa. E agora eu vou botar na geladeira e é isso. Então, gente, voltei. Agora já tá tudo aqui prontinho, arrumadinho. Ainda tô sucabelada, mas já tomei banho, já descansei um pouquinho. Agora a gente vai comer. Eu vou mostrar aqui pra vocês como ficou, tá bom? Ó, aniversariante. Dá oi, aniversariante. Então, gente, ó, arrumei uma mesinha assim pra gente, ó. Tá? Eu fiz o empadão. Vamos ver, ó. A mana fez esse A aqui. Vamos ver se ficou bom. Fiz um bolinho de cenoura com brigadeiro. E a mana fez a calda. Aí olha esse pudim como ficou lindo, gente. Olha só. Fica maravilhoso. Fica bem grande, gente, esse pudim. Então é isso, gente. Parabéns pra vocês Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Viva Alexandre! Viva o papai! Muitos anos de vida Oi gente! Então gente, hoje já é outro dia Hoje é quinta-feira Nós saímos aqui um pouquinho Com as crianças de carro só A gente tá indo ali na escola Pegar as apostilas delas E eu vou dar uma passadinha na farmácia Mas ninguém vai descer do carro Só... Só deixando Eu não, a Adriele vai descer A Adriele vai descer lá na escola Dá oi, Nenês Dá oi, Manu A Manu vai descer lá na escola Vai pegar... Tô pensando Vai descer sim Tu falou que ia descer Pra pegar as apostilas Eu tô com a apostilas E... Eu vou gravar um pouquinho Pra vocês Como é que tá aqui a cidade Movimento Depois eu vou finalizar esse vídeo Tá bom? Que eu preciso editar Pra vocês Ontem nem finalizei A cidade deserta A nossa cidade já é deserta Ainda mais com isso É dia de semana Tudo fechado Ó, aqui é o centro da nossa cidade Deserto da cidade Tá um deserto na cidade Ai, Alexandre, ali já tava Tem gente lá dentro Ó, a Adriele foi lá Tira a mão, abusada Não precisa, eu não quero ver Tu gostou da tua festa de aniversário ontem? Hã? Sim, muito legal Não tinha ninguém Hã? Não tinha ninguém Não tinha ninguém? Eu gostei do businho Tu gostou do pudim, Assofi? Não gostou de nada? Não gostou de nada, Assofi? Não Tem que cortar Ah, tá Cortar meu cabelo O teu cabelo? Não Não tem que passar a marca? Eu corto? Não, eu quero Na quarentena as mulheres estão cortando o cabelo dos maridos Hã? Passar a marca? Né, Assofi? Né, Ju? Posso cortar o cabelo do papai? Não Por que não? Por que não? Por que não? Eu raspo? Por que não? Vou raspar? Não, por que não? Eu vou raspar seu cabelo Ah, meu Deus Pegamos a postila Olha o tanto Lição não está faltando em casa Meu Deus Ai, olha que lindo que está Aí vão liberar e vai começar a chover Não, eu não tenho nada Ai, olha que lindo que está Agora nós viemos aqui pegar água, que a gente nem foi na farmácia, né? Veio aqui, ó, pegar. Ah, que palhaço. A gente veio pegar água aqui. Aproveitar que não tem ninguém. Ah, não, acho que chegou um carro lá atrás. A gente vai pra casa, tomar um café. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Se gostaram, curte o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, né, filha? Eu sabe, eu sei da bola de canhão na fila. Você tá roendo, hein, viu? Não, roi, unha, tira a mão da boca. Ai, ai, ai. E é isso, gente. Então, um grande beijo. Fique com Deus, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!